Música 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 Na beira da estrada, traga uma rosa em sua mão E um feitiço no olhar, na beira da noite do ar E um feitiço no olhar, na beira da estrada E um feitiço no olhar, na beira da estrada Eu era o poder, porque eu vou agirar E me agirar, eu a ir a dar, eu a ir a dar E um feitiço no olhar, na beira da estrada E um feitiço no olhar, na beira da estrada E um feitiço no olhar, na beira da estrada E um feitiço no olhar, na beira da estrada E um feitiço no olhar, na beira da estrada E um feitiço no olhar, na beira da estrada E um feitiço no olhar, na beira da estrada A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música